Estamos de volta diretamente da Arena de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse é o TAURA MMA número 8. Vamos então com Ozzy Castro, o anúncio da terceira luta da noite. Muito bem, já estamos de volta, senhoras e senhores, para o terceiro combate do TAURA MMA Championship, chegando já na sua oitava edição. Diretamente aqui da capital de todos os gaúchos, para todo o Brasil, para todo o mundo, através do Canal Combate. Próximo combate, então, categoria Peso Mosca. Vamos chamar o atleta do Corner Azul, Tarcísio Romano. Está aí a entrada do Tarcísio Romano, ele vem na categoria Peso Mosca. Opa! Concentrado aí o Romano, ele que tem 30 anos de idade, 1,69m, 57kg e 300g. Para o Tarcísio Romano. Tarcísio que é especialista na luta em pé, 83% das vitórias dele são por nocaute. Ele que está vindo, né? Tem cinco vitórias por nocaute na carreira, uma finalização, está vindo de duas vitórias seguidas. Mas vai pegar pela frente um dos mais queridos, eu acho, atletas que a gente vai ver na noite hoje aqui. O Tarcísio é de Minas, mas enfrenta um atleta da casa, vamos ver como é que vai ser a torcida. Mas eu curti essa música que ele entrou, André. Você que é especialista em música, qual que som é esse? Esse aí é o Johnny Cash, lenda Johnny Cash. Vamos ouvir, sobe o som aí pra mim. Ana está fazendo aquele símbolo do rock'n'roll aqui, balançando a cabeça aqui do meu lado. Show de bola, né, Ninho? Curtiu o som do Johnny Cash? Sim, eu curti, é. Essa aí já fez, já estava bem coroinha já, o ponte dele. Dele falecer. Escolheu bem a entrada aí, o Romano. Show de bola. O atleta do corner vermelho, Felipe Gueno. Aí o Gueno, ó. Se um entrou com uma música mais sóbria, o Gueno já entra logo com essa moda aí, uma música bacana, pra cima. 26 anos de idade, 1,70 de altura, 57 quilos. Entrando no... é uma música tradicional gaúcha, né, essa música de entrada aí do Gueno. Como eu falei, né, acho que é um dos atletas mais aclamados da casa, porque ele vem com a boa, né, com toda a caracterização do gaúcho, né, o Felipe Gueno, que passou a infância e adolescência no mato, morava no mato. E aí foi ter a primeira experiência dele praticando boxe aos 14 anos, aos 15 começou a treinar kickboxing e em 2012 se tornou profissional de MMA. Está vindo uma fase boa também na carreira, são cinco vitórias seguidas. Ele, que é um atleta bastante completo, tem três vitórias por nocaute. Então, mais um combate que a gente pode esperar, muita movimentação. Eu quero ouvir como é que a casa vai se comportar, né? Vamos ouvir então a galera aí, tá cantando junto com o Gueno, ó. Vamos ouvir. Que ando pisando em nosso bala Quem você te é, certamente, porque a vibra já perdeu Quem você te é, certamente, porque a vibra já perdeu Se o Tarcísio mandou bem na entrada, o que dizer do Gueno, né? Chamando a galera, né? Show de bola, arrebentou. Senhoras e senhores, apresentando os atletas A minha esquerda no Corneira Azul Ele é da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais Equipe Cerrado Team No seu cartel profissional, seis vitórias, duas derrotas 1,69m, 30 anos Tarcísio Romano A minha direita, senhoras e senhores No Corneira Vermelho Da cidade de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul Ele tem 1,70m, 26 anos No seu cartel profissional, sete vitórias Uma derrota, equipe Boxer MMA Senhoras e senhores Felipe Gueno Árbitro, senhor Eduardo Herdi Olha, a galera tá alvoroçada na torcida pelo Gueno, né? Vamos ver se o Gaúcho vai usar isso como combustível Na luta dele contra o Tarcísio Romano Nessa categoria peso mosca E você acompanha a oitava edição do Tauro MMA aqui no combate Vamos juntos Já vem fechadinho Romano Tá caminhando pra frente, troca a base Mexe a cabeça, faz a mesma coisa o Gueno Gueno acompanha o passo dele Joga ali o primeiro chute por baixo Low kick na coxa, esquerda Tá marcando o passo direitinho Olha, entrou a mão, hein? A galera gostou Mais uma vez, cruzado por um direto Chuta por dentro, mais uma vez o Gueno Todo mundo enquadrado ali o Tarcísio Romano Velocidade, né? A movimentação bonita aí do Gueno Os lutadores de 57 quilos, né? A marca registrada deles é a velocidade, né? Os levinhos, né? Olha aí, mais uma vez, ó A mão do Gueno entrou, amigo Agora o chute na linha de cintura Deu um sorrisão ali o Romano Tá na luta, tá firme Apesar do Romano, né? Tá cercando mais Quem tá dominando nas ações de contra-golpe É o Gueno Um boxe alinhado, bonito, né? Mais uma vez, ó Toma lá da cá Jogou o jab com o direto Gueno Tem uma cruz ali na cabeça, né? Atrás da cabeça ali do O quarto de cabelo ali do Romano Legal Olha só a cabeça fresca Que não, trabalho com a mão da frente Chuta alto agora Felipe Gueno Na base de canhoto Ainda o Tarcísio Romano Mais um low kick Por dentro Debe direto entrou Deu uma balançada Cruza Romano Vem pra cima Botou uma boa mão esquerda No Felipe Gueno Vento que venta lá Venta cá Continua caminhando pra frente Debe direto Mais uma vez Barca o passo dele Tarcísio Romano Vem atrás Menos de três minutos Vai balançando Caminhando Chuta duas vezes o Gueno Mais uma vez A mão direita entrou A galera gostou Entrada de double leg Vamos ver se vai derrubar Se defendeu bem Felipe Gueno Primeira queda Desferida pelo Romano Foi negada Devidamente negada Pelo Felipe Gueno Cada golpe mais duro Que o Gueno Desfere Galera vai juntinho Com ele Ih rapaz Tava balançado Diz que não Diz que tá vivo Mas sentiu o golpe ali O Tarcísio Romano E vai rindo o Romano Mesmo sendo golpeado Opa Mais uma vez entrou Vem pra cima Gueno E acabou Um abraço Já era Vitória de Felipe Gueno Para delírio Da torcida local Tá indignado ali O Tarcísio Romano Com a interrupção Da luta Não vence por nocaute Felipe Gueno Gaúcho Fazendo a festa Da torcida Não é isso? Tava bem Nesse round O Gueno Soube aproveitar Apesar do Tarcísio Ter ido pra cima Desde o início Tomando a caminhada No centro do octógono O Gueno soube Encontrar a distância Encaixou os melhores golpes Estava combinando bem Os low kicks Com os golpes Em cima Muito rápido Muito veloz Cortando Garoto com as mãos Duras Bacana né Você falou do peso moço Que é uma característica Realmente a gente ver A luta ser muito movimentada Mas a gente não vê Tantos nocautos assim Então bacana Ver aí Pra alegria da casa Também Essa vitória do Gueno Bom combate O Tarcísio também Não se entregou Em momento algum Respondia Cada vez que era atingido Com um sorriso Bem bacana Parabéns aí Pro Felipe Gueno E pra alegria Da torcida Em Porto Alegre Show de bola Senhoras e senhores Vamos ao anúncio oficial Deste terceiro combate Do Taurá MMA Championship Oitava edição A 3 minutos e 9 segundos Do primeiro round Por nocaut O vencedor é do Corner vermelho Felipe Gueno Caiu vacionado O Felipe Gueno Olha a galera Olha a galera Marcando presença Show de bola Valeu Valeu a torcida Um belo nocaute Do Felipe Gueno Vamos dando continuidade Já já O Ozzy Castro Vai chamar pra gente A quarta luta Do Taurá MMA Em sua Oitava edição Olha A galera tá participando Com a gente Através da hashtag Taurá no combate Ó A Flávia Soares Do Rio de Janeiro O Hernani Peixoto De Americana O Jorge Marinho Tá com a gente Também ficou chateado Com aquela história Ali do olho Do menino Da terceira luta Ficou muito machucado Do James Oliveira Lá de Coari Tá certo Faço coro a você Jorge Acho que o médico Demorou pra interromper Aquela luta Mas quem A galera tá bombando Aqui na nossa hashtag Muito obrigado Pela companhia de vocês O Taylor Tá na torcida Tá na torcida Pelo Douglas Riemann Então vamos lá Vamos pra próxima luta Já tá de prontidão Ali o Ozzy Castro Vai chamar pra gente O próximo combate O que é isso?